O Banguela é um personagem muito famoso no universo das animações, protagonizando não só os filmes e séries, mas tudo de como treinar o seu dragão. Isso não é novidade, todo mundo conhece ele, e quem não conhece tá vivendo numa bolha, né? Mas e se eu te falar que ele também já apareceu no mundo real, não só uma, mas diversas vezes? Sim, pessoal, ele pode ser visto em promocionais e comerciais de televisão, todos com a participação do Banguela, que foram criados pra divulgar o lançamento dos filmes. Por isso hoje eu separei 5 vezes que o Banguela apareceu no mundo real. Eu sei que parece estranho, mas fica aí comigo e vamos começar. Como eu falei, o Banguela apareceu em vários promocionais, porém eu separei os mais famosos. Então, além desses que eu vou mostrar aqui, ainda tem muitos por aí. Eu não vou colocar todos porque alguns tem a qualidade muito baixa. Enfim, sem enrolação, o primeiro da lista é o teste de elenco. Eu não vi isso no roteiro. Ele tem mesmo que me derrubar? Onde o Banguela contra a cena, né, com o ator Kit Harington, como se ele estivesse fazendo um teste pra entrar no elenco. E o parceiro de cena dele seria o Banguela. Esse promocional divulgou o lançamento do terceiro filme, e se tornou um dos mais conhecidos em todo o mundo. Principalmente por essa cena aí. No promo, o Banguela morde os fios, derruba o ator e ainda imita ele. Realmente um dos comerciais mais engraçados. Não é à toa que ele possui mais de 30 milhões de views somente no vídeo original. Ele foi lançado em dezembro de 2018 e deu muito bom. Afinal, Kit Harington foi o ator responsável pelo edit. Então, ficou bem legal. O próximo comercial foi do Banguela na Times Square, lá em Nova York. Onde ele rouba um tipo de luminária em formato de bola e quase é pego pela polícia. Esse promocional também ajudou na divulgação do terceiro filme, sendo lançado em dezembro de 2018, igual o primeiro da lista. Nesse aqui é notável diversos detalhes interessantes, como por exemplo a logo da DreamWorks no fundo e até mesmo a imagem do próprio filme. Além de que no final vemos o Banguela no fundo fazendo graça. De fato, esse é um dos meus preferidos. E embora seja um promocional de fim de ano, não é muito conhecido. Se tem um dragão bom em dar entrevista, o melhor atrapalhar todas elas, com certeza é o Banguela. E dessa vez não foi diferente. Ele invadiu uma conferência da ESPN, que pra quem não sabe é uma rede de televisão, conhecida por transmitir programas esportivos. E sim, o Banguela foi um dos participantes, junto com esse atleta. Mas, como todos devem imaginar, a entrevista saiu do controle. Esse promocional foi lançado em janeiro de 2019, e como deu pra ver, foi uma pequena parceria aí com a rede ESPN, também divulgando o terceiro filme. Embora tenha somente 30 segundos de duração, é notável a riqueza de detalhes, como se realmente o Banguela existisse no mundo real. O próximo é de fato uma tentativa de entrevista, mas dessa vez com o próprio Banguela. E, mais uma vez, não deu certo, porque ele meio que mordeu o microfone. O primeiro dragão que eu vejo que gosta de microfone é o Banguela. Não é à toa que ele aparece em comerciais no mundo inteiro. Bom, brincadeiras à parte, mas esse promocional foi bem mais simples, onde no começo dele já explicaram que se tratava de uma tentativa de entrevista, que, por sinal, deu bem errado, porque o Banguela não presta atenção em nada. Eu, pelo menos, achei bem interessante a proposta do comercial, pois é como se realmente eles tivessem chamado Banguela para um estúdio. Esse aqui foi postado em fevereiro de 2019, mais precisamente no dia exato que o filme foi lançado. E, embora seja simples, a intenção é bem engraçada. Mais uma vez divulgando o lançamento do terceiro filme. O próximo não é bem uma aparição do Banguela no mundo real, mas sim um comercial do Mac, onde ele interage com uma pessoa de verdade. Então, eu decidi colocar no vídeo também. Esse eu achei bem dinâmico até, porque a intenção desse comercial é divulgar uma linha de brinquedo. E ele usa como base a cena do segundo filme, quando o soluço tá voando com o Banguela bem no começo. Enfim, de todo jeito é um comercial, e, curiosamente, ninguém sabe que ele existe. Mas o motivo pra mim tá colocando ele aqui. Ele foi lançado, aparentemente, em 2014, sendo divulgado lá nos Estados Unidos, e explicando por que aqui no Brasil ninguém conhece ele. Seguindo com mais um promocional, temos a participação do Banguela no jornal NBC, onde, ao invés de ser entrevistado, ele invade um jornal de televisão. Na verdade, ele é meio que o novo participante do jornal, mas, assim como todas as vezes, acaba causando uma certa confusão. Esse aqui tem em torno de um minuto de duração, e, na minha opinião, poderia ter sido mais planejado, mas eu achei divertida a participação dele. E esse promocional foi lançado em 2019, e foi um dentre muitos que serviu na divulgação do terceiro filme. Bom, pessoal, como eu falei, existem vários que ele aparece. E você deve estar se perguntando, a maioria aí é do terceiro filme, não tem nenhum do primeiro ou do segundo? É, se tiver, eu não consegui achar. Lembra que eu falei que tem um monte? Então, depois de pesquisar bastante, eu consegui achar um do primeiro filme, que foi lançado em 2010. E é um comercial em parceria com a Walmart. Em parceria com a Walmart, divulgando uma linha de brinquedos da franquia. Enfim, mesmo que tudo seja uma estratégia de marketing, é muito legal ver o contraste que os comerciais têm com os filmes. Até porque nos promos, o Banguela parece ser meio bobão e divertido, enquanto na franquia ele é, tipo, literalmente, um dos mais fortes de todos. Mas, como eu falei, tudo foi marketing para divulgar os filmes. Agora, comenta aí qual promocional você mais curtiu. E escreve também se você conhece mais algum legal. Lembrando que o link de todos vão estar aqui embaixo na descrição, para quem quiser assistir eles completo. Bom, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Eu sei que o vídeo de hoje foi bem diferente do normal. Até porque eu trouxe um tema totalmente inusitado, e espero que tenham gostado. Para quem quiser, o link da minha loja e de todas as minhas redes sociais vão estar na descrição, juntamente com o link do Seja Membro. Mais uma vez, muito obrigado por chegarem até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.